Olá, professoras! Vamos falar de avaliação. Não sei por que eu deixei mais difícil para o final, maldade. Não, é porque eu acho que agora nós chegamos no ponto de falar de avaliação. Primeiro, a gente tem que ter em mente que a avaliação está prevista no regimento da escola. Eu não posso, seja em aula presencial, seja em aula remota, não sou eu quem resolvo. Ah, eu não vou dar prova, eu vou avaliar pelo conceito, eu vou avaliar pela minha observação da sala de aula. Não é assim. Se a sua escola prevê que você vai dar prova, você vai dar prova. Se a sua escola flexibiliza isso porque a situação é diferente, nós podemos flexibilizar também. Se ela não flexibiliza, eu não posso flexibilizar. Prova, avaliação é questão de regimento da escola. Tem que ser feito em comum acordo, tem que ser discutido com coordenação, com a equipe dos outros professores, porque eu não posso avaliar de um jeito, eu sou o primeiro ano A, tenho o primeiro ano B, tenho o primeiro ano C. Cada uma adota um critério de avaliação, vai virar uma bagunça. Então, a gente não pode fazer assim. O que eu vou fazer aqui é dar sugestões de como você pode proceder e sugerir para a sua equipe, para fazer da mesma forma, né? Ou não, só para você apresentar ali alguma alternativa, ok? Bom, é possível dar prova remotamente? É. Você pode mandar em PDF, você pode fazer no Google Formulários e aí ela já até sai corrigida ali para você, né? Já até saem os dados, o que que aceitou, o que que errou e tal. Mas tem a questão que geralmente quando a gente dá a prova, a gente dá a prova sem consulta e você jamais vai saber se essa prova foi feita realmente sem consulta, sem ajuda do adulto, sem ajuda da mamãe, papai, da titia, da vovó, da madrinha, né? Então, é uma coisa que ficou limitada aí. Se você for pensar bem, prova sempre foi uma avaliação limitada, né? Às vezes o aluno erra porque ele não está bem, às vezes ele erra porque fica tenso, às vezes ele sabe tanto e não coloca ali nada da prova e você avalia ele mal. A gente que dá aula há mais tempo sabe que a prova não mostra tudo, né? Nunca mostrou. Então, eu vou dar outras sugestões, ok? Trabalho escrito, trabalho de pesquisa, né? Aquela construção de pesquisa onde você faz... Aí, quando a aula era presencial, tinha muita pergunta assim, professora, pode ser impresso? Porque se a gente pede trabalho de pesquisa, o aluno vai lá, ctrl-c, ctrl-v, ctrl-c, ctrl-v, nem lê o trabalho, entrega, tira um 10. Não tira, comigo não tirava, sabe por quê? Porque eu nunca avaliei o trabalho de pesquisa escrito. A criança tinha que me entregar escrito. Mas eu avaliava a apresentação da criança. Porque a criança só vai ser capaz de fazer uma apresentação pra mim se ela tiver lido e assimilado aquilo que ela pesquisou. Ainda que ela siga tópicos, ainda que ela dê uma olhada de relance ali pra lembrar, pra resgatar uma memória, a criança só vai conseguir me explicar se ela tiver realmente lido, realmente pesquisado, realmente organizado aquelas ideias. Só ctrl-c, ctrl-v, sem leitura, sem nada, ela não consegue me explicar. A não ser que ela pegue e leia, e mesmo assim vai ler mal. Porque a gente sabe que eles ficam nervosos e não leem direito quando é assim. Então, fazer o trabalho de pesquisa, do assunto que você trabalhou, daquilo ali que você propôs, da matéria que estudou, fazer o trabalho, e apresentar oralmente. Apresentar, tipo banca de TCC, sabe? Você vai lá, apresenta o que você fez, e aí a professora faz perguntas, mas você falou isso? Como que é então? Como que funciona isso aí que você falou? Ah, mas eu não entendi. Então, o que que... Ah, agora eu entendi. Então, você vai perguntando. E se acontecer desse jeito? Depende da matéria que você está trabalhando, do componente curricular que você está trabalhando. Mas, a apresentação oral é uma coisa que eu usava muito lá na atividade presencial, e que também funciona ou em videoconferência, onde vai ter mais gente vendo, ou simplesmente em ligação. Ligação de vídeo, né? E aí, gente, fala assim, são 30 alunos, eu vou fazer ligação de vídeo para todos? Não, você liga para 5 num dia, para 5 no outro, ele apresenta o trabalho ali e pronto. Ou, se não, você liga para 5 de uma vez, cada um apresenta seu trabalho, os outros estão ali vendo também, que são do mesmo grupo e tal. Então, você pode propor assuntos diferentes na hora de apresentar. Por exemplo, você faz grupo 1, 2, 3, 4 e 5. E dá 5 assuntos. Na hora de apresentar, você mistura. O primeiro grupo que vai apresentar vai ter um aluno do grupo 1, do grupo 2, do grupo 3, do grupo 4, do grupo 5. Aí, assim, todo mundo vai ouvir a explicação de todas as unidades ou de todos os parágrafos. Então, é uma opção à apresentação de trabalho. Desenvolvimento de projetos. Como assim projetos? Não é aquele projeto pedagógico, não. É a criança desenvolver um projeto. O que pode ser um projeto? Plantar um feijãozinho pode ser um projeto. Plantar um feijãozinho lá no algodão pode ser um projeto. Não tem algodão, não. Faça um pedacinho de papel na água, também dá. Um pedacinho de papel molhado também dá. Então, plantar um feijãozinho é um projeto. Fazer um bolo, fazer uma receita é um projeto. O que mais que eu coloquei aqui? Confeccionar um cofrinho com material reciclado. Pode ser um latinho, um copo, uma lata que tem na... Uma garrafa. Um cofrinho de material reciclado. E aí, a criança vai mostrar o que ela fez. Ah, aqui meu feijão tá desse jeito já. Ah, aqui... O que eu falei mais? Meu cofrinho ficou assim, eu decorei desse jeito. E... A receita. A receita eu fiz assim. Não ficou muito bom, não. Porque na hora de tirar da forma, quebrou. Mas minha mãe falou que se eu esperar esfriar, não quebra. E se eu passasse mais manteiga, mas eu não passei. Enfim, ficou muito tempo no forno, queimou. A criança vai te apresentar o produto dela. E te contar as conclusões que ela tirou. Como que ela fez. O que que foi importante. Você pode fazer perguntas pra direcionar. Por exemplo, você achou fácil ou difícil? Quanto tempo gastou? O que que você usou? Você pode explorar os materiais, os ingredientes. Se é saudável, se não é saudável. Se é ecologicamente correto, se não é. No caso do cofrinho, você pode explorar a troca de cédula, de moeda. Fazer probleminha oral com a criança ali. Quem tem mais, quem tem menos. Quanto que falta. A importância de poupar. O que que você pode fazer com o dinheiro. Umas produções de texto, umas coisas. Mas aí você vai avaliar a resposta. O que que a criança concluiu daquilo. A capacidade de elaboração da criança ali. Também dá pra você, então, avaliar os projetos. Confecção de projetos. Como que a criança se virou pra fazer aquele projeto. Tá certo? Também é uma forma de avaliação. Infográfico construído pela criança serve pra você avaliar. Mapa mental construído pela criança serve pra você avaliar. Resumos, produções de texto. A própria leitura aqui que eu já falei. Lá na estratégia de leitura da criança lê pra você serve pra você avaliar. E é isso aí. Você pode fazer também por ligação ou lá na videoconferência. Perguntar os fatos. Fazer cálculos mentais. Isso tudo serve pra você avaliar. O quiz que a gente fez lá no começo como brincadeira. Você pode fazer individualmente. Antigamente a gente chamava de arguição oral. Estudou uma matéria, agora eu vou fazer perguntas. Quando que acontece a fotossíntese? Quais que são as partes da planta? Criança, eu vou te responder de acordo com o que ela estudou. É limitado. Não podemos fazer isso livremente. Tem que ter um acordo da escola. Mas são alternativas possíveis. Eu espero, gente, que essa série tenha ajudado vocês a adaptar o que vocês já sabiam. Já faziam tão bem para essa nova realidade. E eu espero que essa nova realidade termine logo pra gente voltar para a aula presencial. Saber fazer o que a gente faz de melhor. E ainda podendo acrescentar. E ainda podendo complementar com tudo que a gente aprendeu de novo. Espero que vocês tenham gostado. Que eu posso ajudar sempre em todas as situações. Um grande beijo e até a próxima. Um grande beijo e até a próxima. Obrigado.